Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, nós vamos dar início ao conteúdo de história do segundo bimestre. Acredito que vocês já estão com a postilha de vocês em mãos. Nós vamos começar a trabalhar sobre a África, que é o tema referente ao capítulo 5. Então, eu queria que vocês pegassem o material de vocês e vai acompanhando comigo na nossa aula de hoje, tá? Bom, sempre quando a gente fala de África, muitas pessoas ficam até bastante curiosas em relação a esse tema, porque a África é um continente com muitas peculiaridades, muitas características, até físicas mesmo, diferentes da nossa, os animais exóticos, né? Mas, infelizmente, a África é sempre muito lembrada pela sua pobreza, pelos problemas socioeconômicos que o continente enfrenta. Mas, nós vamos abordar, é claro, esse assunto ao longo do capítulo, mas o nosso foco nesse capítulo não é a África dos dias de hoje. Não é a África atual, é a África lá de trás, como que era a organização política, social desse continente, tá? Então, nós vamos falar bastante a respeito da África do passado, que, por sinal, era muito diferente da África de hoje. Uma África que você conhece hoje, que enfrenta tantos problemas sociais, as epidemias que assolam o continente também, as crianças que, infelizmente, morrem todos os dias de fome, de sede, desnutridas. Não foi, em alguns aspectos, a mesma África lá de trás. A África lá atrás foi muito rica, com muitos minerais, muito ouro, mas que, infelizmente, atraiu a cobiça, principalmente, dos povos europeus, e acabou transformando nesse continente marcado por tantos problemas. Então, nós vamos falar um pouco da África lá do passado e como que era o estilo de vida e como que esses povos se organizavam, tá? Logo na primeira página, nós temos alguns exercícios, você pode pular. Depois eu vou deixar na caixa de descrição aqui quais são os deveres para vocês fazerem. E a gente vai seguir para a página número 4. Aqui na página 4, ele vem falando para a gente que a África é o terceiro maior continente do planeta e também é um continente marcado pela biodiversidade. Várias espécies de plantas e também espécies de animais que só existem dentro do continente africano. Então, toda essa parte exótica do continente atrai muito o interesse de muitas pessoas. E também a gente tem que destacar que a África é marcada também por essa pluriculturalidade. Vários tipos de culturas, tribos com tradições diferentes que vivem nesse mesmo continente. Algumas delas vivem harmonicamente e outras acabam sempre entrando em confronto uma com a outra, ok? Eu queria que você grifasse um trecho comigo. Pega o seu marca-texto que eu vou ler um trechinho na página 4 e eu queria que você grifasse junto comigo. Vamos lá, lá em cima no primeiro parágrafo. A África é o terceiro continente em extensão do mundo. Atualmente é constituído por mais de 50 países e uma população formada por múltiplos grupos étnicos de grande diversidade cultural. Embaixo, é importante ressaltar as diferenças étnico-culturais dos povos africanos na atualidade. Terceiro parágrafo. No continente africano foram identificados mais de mil línguas nativas e por causa da colonização europeia também são faladas o português, o francês, o italiano, o alemão, o espanhol, além do africanês, língua derivada do holandês e do árabe. Então você percebe que a África, em certos pontos, se assemelha muito com nós, povos da América, porque nós fomos colonizados pelos países europeus. Então muitas línguas que são faladas aqui na América também são faladas pelos africanos na África por conta dessa colonização. Então o português, o inglês, o francês, são línguas muito faladas por esses povos porque foram colonizados pelos países europeus. Então eles passaram também por todo esse processo de exploração, de ganância do homem branco que havia chegado da Europa com interesses principalmente, vocês já sabem, financeiros. Nós temos um mapa, na página 4, que mostra os principais reinos que existiam na África antes da chegada dos europeus. Vocês sabem que as viagens marítimas começaram por volta do século XIV, XV. Antes dessas viagens marítimas começarem, a África tinha um perfil de vida baseada em reinos. Então você percebe que esses reinos eram bastante prósperos, tinha muitos metais preciosos, como eu disse para você. Então a grande parte da população desfrutava aí de uma certa qualidade de vida. Nós temos aí pintadinho em marrom, em tons mais escuros, os principais reinos e impérios que existiam na África, isso antes da expansão marítima, tá? Você pode observar que a maior parte deles está na parte subsaariana, que é a parte abaixo do deserto do Saara, tá? Página 5. Nós temos um quadradinho lá em cima, eu queria que você grifasse junto comigo. Levando-se em conta o deserto do Saara, a África pode ser dividida em duas grandes regiões. A África setentrional, que é a região localizada ao norte do continente. E a África subsaariana, região dominada por savanas, florestas e alguns desertos, ao sul do deserto do Saara. Nesse capítulo, nós vamos focar mais a respeito da África subsaariana, que era a parte da África mais rica, mais desenvolvida, onde os principais reinos estavam localizados. Como você pode perceber no mapa, existiam muitos reinos, dezenas deles. Só que você não vai estudar todos, obviamente. Essa pochila deu foco para três reinos principais. O reino de Mali, de Gana e de Songhai. Você pode perceber que nas próximas páginas está falando sobre ele, mas nós vamos detalhar isso um pouco mais para frente. Então, o nosso foco vai ser a África subsaariana. As principais relações comerciais, as grandes rotas de comércio que aconteciam na África, eram através dessas rotas que existiam abaixo do deserto do Saara. Lembrando que existia um comércio muito intenso antes da chegada dos europeus, porque esses reinos eram muito ricos e comercializavam entre si. Qual era a importância e a necessidade desse tipo de comércio? Principalmente por fatores naturais, alguns reinos não conseguiam cultivar determinados tipos de produto ou criar algum tipo de animal específico, que não era comum naquela região. Então, esses reinos mantinham esse tipo de contato comercial. Então, todas essas rotas de comércio, os viajantes, sempre circulavam aí entre um reino e outro. Inclusive, esses três reinos principais ficavam, inclusive, na África subsaariana. Virando a folha, queria que você abrisse aí páginas 6 e 7, você consegue perceber um pouco dessas rotas comerciais. Aí mostra muitos comerciantes, viajantes, que transportavam essas mercadorias através do camelo ou do dromedário. Era o principal meio de transporte usado por esses viajantes nesse período. Eu quero que vocês entendam que esses reinos eram muito ricos. Nós vamos abordar um pouco mais a respeito desses reinos nas próximas videoaulas, mas a concepção de África, que muita gente conhece hoje, é uma África pobre, explorada, ela não se enquadra aqui nesse período. Nesse período, a África era muito rica, muito desenvolvida, e esses reinos acumularam muitas fortunas. Infelizmente, a chegada do homem branco acabou provocando uma mudança aí no que a gente entende como África, tá? Então, na aula de hoje, vai ser um vídeo mais rápido, ficou aí essa introdução pra você compreender que a África nem sempre foi um local de problemas sociais, econômicos, políticos. A África era um reino muito rico, com vários reinos muito ricos. E nós vamos falar desses reinos na próxima aula, tá? Eu vou deixar aqui na caixa de descrição as atividades que é pra você fazer na aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, é só me chamar. Tô morrendo de saudade. Beijo, gente. Tchau, tchau.